Fala ai pessoal Boa noite, olha a fumaça só do calor do corpo Olha só Você acha que está frio aqui? Olha o embrejo que eu me meto Para cuidar das minhas bênçãos Olha ali Me trazer aqui Agora, olha onde está a outra Lá onde passou aquele carro lá Olha esse pouco Olha o chão Estou usando a lanterna do celular Mas meu irmão Não é mole não Vamos rezar para não dar de cara com Um susto aqui Porque tudo dá susto Tem umas coisas aqui que Não é Obra de Deus, mas pelo amor de Deus Cada um no seu quadrado Eu não estou acostumado com essas coisas não Aí tu não conhece nada Essas botas de galocha hoje Gera propaganda a vida toda É sete légua, é sete não sei o que Sete caralho É fininha, pisando uma chapinha já fura Essa aqui do meu pé direito Eu acho que está molhado Pisei aqui, eu estou tendo o pé molhado E é bota nova Assim É nova Não é o traço que o cara usa Para o dia todo Usa nessas situações Então é para durar muito Eu estou cortando por aqui Para poder não passar por dentro da água Mas não tem jeito Mas não tem jeito A água toda é água Só que a água de mangue Aí vai falar Deixa o cavalo aí, maluco Aqui todo mundo tem cavalo Cada um Tem um pasto Olha, já tem mais um cavalo aqui De quem é esse cavalo É daquele safado Olha o safado que tem Eu não sei o que tem Eu vi esse filho da puta Ele vai com esse cavalo Lá para Itajair Aí está solto 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 os cavalo Aí atua Que tu tem maior carinha e está amarrada Porque se soltar Vai para puta que eu acho por Vai para longe Olha aí, olha Olha aí Vem ele aqui Olha aí Passou por ali, né? Como é que tu chegou aí? Olha aí Como é que tu chegou? Dá uma pausa aí, pessoal Eu sou obrigado A ficar aqui Do lado Irmão Tá triste Ficar aqui do lado Senão o cavalo dos outros Vem aqui Para comer a ração dela Porque ela é A risca Eu não gosto que se mexa com ela Não é de adorçar Mas está pouco frio, né? Aí Tem visão? Não sei nem qual é a temperatura Mas começou a esfriar ontem Acho que ontem Dentro de casa estava 11 graus Na rua não estava mole, não E aqui existe Uma vizinhança invejosa Daquele tipo Que tu não pode ter nada, cara Então eu tenho um terreno que é gigante Eu podia fazer as baia Mas não posso Eu comprei um aquário Né? Que está acompanhando Alguns vídeos chegaram atrasados Porque eu botei no privado Que era um que era do meu pai Que eu fiz um vídeo Um vídeo muito particular A gente conversando Que ele está bem ruim, né? Meu pai está bem doente Para quem vê e não sabe Está internado no hospital Recebendo transfusão, né? Está com câncer bem avançado E eu tenho um filho Estar ali trabalhando É... As pessoas acham que a minha vida é fácil Tem um vizinho que me chama a polícia toda semana Então se eu parar um cavalo na fora da minha casa Para dar uma escovada Ele acha que aquilo ali Contraria A ordem divina do Espírito Santo O cara chama a polícia Mas as parentelas dele vêm Faz festa até 5 da manhã Somberrando Chama a polícia Não faz nada Eles falam que eu que sou apadrinhado Pela... Pela... Pelas polícia Porque não vou preso Não... Mas o meu crime é trabalhar Né? Vocês que acompanham aí Eu nos outros aplicativos Só vê eu falando dos meus cães Você vê falando do meu trabalho Né? E a Letícia tem um problema, cara Ela come bem devagar Eu vou dar uma pausa aqui Vou fazer uma hora Quando eu estiver voltando Eu... Eu falo Tem paixo pra todo mundo Mas aqui O dono que é o dono É dono de muita coisa E quem não é dono Quer mandar mais que o dono Pra tu ver aqui Se esse cara Que deixou esse cavalo aqui Tá aqui Antes de mim Isso aqui Tava lá no meu portão gritando Agora... Eu tô antes dele E ele teve antes Aí uma vizinha bateu de frente com ele Porque ele brigou com o filho dela Aí ele pra evitar problema Ele se afastou Tem quase certeza que é esse vizinho Mas... É... É... O cavalo sumiu O cavalo apareceu Aquele... O pretão que tá lá Lá perto da minha fêmea Da outra fêmea E eu já botei longe Por causa de quê? Pra que elas não se enrolem, cara E aqui não dá Porque não é tudo cercado, não Mas eu tinha uma cerquinha Ela é muito baixa E elas derrubam tudo Então eu queria fazer tudo de novo Aí pra você fazer de novo Os caras que tem esse mato aqui Que você tá fazendo um favor De tomar conta Que é só um brejo Eles... Ó... Esse cavalo também tá solto Não tá... Isso aqui usa pra carroça É um cavalo ou uma égua? Usa pra carroça Magro pra caramba, ó E a pessoa usa pra trabalhar É, negra? O negro É... Uma égua bonitinho Usa pra trabalhar Mas essa... Infelizmente A atração animal Hoje é vista como crime Mas o cavalo pode ser máquina Desde que... Os primórdios, né? Então... O cara pega Ela não tinha cheiro da ração não Olha só que pena E eu trouxe da minha Porque a minha ficou bem Bem abatida Por causa de... Eu viajei por rio Duas... Duas etapas de 15 dias Fiquei no rio Eu tô em... Pra quem não sabe Eu tô em Penha, Santa Catarina Olha o pacho que é isso aqui, cara É lá embaixo Um brejão da porra Aí... Quinze dias que tu deixa Às vezes dá aquele trato Que tu tá acostumado Elas rapam dez campos de futebol Porque elas pisam mais do que comem E... Emagrecem Né? Olha o zaião As orelhas pequenas As orelhas pequenas As orelhas pequenas A gente entrega logo, né? Peticinho Aqui é a região do crioulo, tá pessoal? Pessoal aqui é muito cavalo crioulo Mas tem muito misturado Misturado com tudo Né? É... Pra quem conhece o Fouki de cavalo Sabe ali que a... Existem três... Três cabeças, né? Uma em linha reta Como tá essa dali Bem em linha reta Ali, ó Quem conhece o Guterrier É aquela dali Tem a cabeça bem... Angular E a do... Cavalo... A do cavalo... Árabe, né? Essa daí... Ela tem uma cabeça arqueada Aqui daqui vocês vão ver, tá vendo? É uma égua boa de andar, cara Pensa numa égua boa Mas meus amigos Eu vou ficar aqui de plantão Esperar ela terminar de comer Porque ela é bem calminha pra comer Senão a outra toma a comida dela Cada um cuide do seu E... Boa noite pra vocês, né? Não é dia... Domingo Meu pai vai fazer três dias de internado, né? Comou duas bolsas de sangue Ele... Tá variando Tem hora que ele... Fala coisa pra coisa Tem hora que parece que ele tá lúcido Mas como ele sempre foi um cara muito brincalhão A gente fica meio que ainda sem entender Se é a doença que tá fazendo ele debilidade demais Tu ouve a voz dele e parece que ele não tem nada Mas quando tu olha ele só tá o osso Aí ele fala... Não, peraí que eu vou ali, cara Não tem paciência do telefone Não, não, pô cara Isso é chato, cara Eu vou ali, eu tenho um compromisso Vou fazer minhas coisas ali Mas ele tá deitado, tá amarrado na cama Né? Porque ele quer tirar os... Rapaz, eu fiz os... Tem coisas que a gente... Para de falar e perde o nome Mas quer tirar os... Todos os equipos ali, né, cara São os catéter, né Os acessos venosos Para que ele... Receba a medicação de dor Um calmante Para melhorar um pouquinho o temperamento E... Aguardar... E eu chamar Amigos Vou falar uma coisa aqui no finalzinho Que minha bateria vai cair O teu tempo É o teu maior tesouro O teu tempo Esse você não tem como repor No carro você repõe Você compra com o tempo Você constrói uma casa com o tempo Você constrói um casamento E destrói com o tempo Mas o mais importante É a sua vida E a sua alma Tá? Não tem coisa mais importante Depois do seu tempo Que a sua alma Mas é isso Não perca a sua alma Por uma brincadeira Por uma festa Por um impulso Tá? Depois não tem volta Não tem replay Tá? Não tem restart Meu pai tá lá Um cara forte Tá agora Numa situação de defino, né E a gente Infelizmente É diferente De um tropeço Que você se machuca É diferente De um corte De uma dor na barriga Você vai no banheiro E passa É uma coisa que não tem o que fazer Os homens Exame de próstata Faz o exame de sangue Né? Ele deixou passar Tipo achou que ia morrer antes O câncer ia pegar ele bem depois Seria A morte seria mais rápida Que o câncer Porém não O câncer agora veio E ele entrou em depressão Que uma pessoa entra né Que a pessoa que é ativa Fica inútil E quem me vê falando Me vê brincando Me vê falando disso Daquilo outro Pensa que a gente Tem uma vida Toda pompa né Toda pompa Mas não tem não cara E tem uma história De vida muito dolorida tá? Pensar em outro dia Fiquem com Deus